Música Oxe, mas menino, depois que meu marido levou uma carreira lá no oeste de Potiguar, eu resolvi mudar meu rumo. Livre estou, livre estou. Troquei o meu chapéu de couro por fitas no cabelo e minha espingarda por uma flor. Será que é no maior São João do Agreste que eu vou sossegar meu falso? Aí eu já não sei, mas a alegria aqui é garantida. Então continua aqui comigo que até o final eu mostro tudo pra vocês. Música Monte Alegre fica pertinho de Natal. São aproximadamente 39 quilômetros que ligam a capital ao município. E quando chega o mês de junho a cidade faz jus ao nome. Tudo fica colorido, animado e decorado. É forró, gente bonita e aquele gostinho de receptividade que só o interior tem. Música A importância do Monte Alegre e Vila São João é de extrema grandeza, né? Porque visa fomentar a economia do município. É um lugar de entretenimento pra população do Monte Alegre. E é uma expectativa muito boa, né? Para que a gente possamos vender bem. Pra que no final da festa a gente tá com bom dinheiro, né? E vem muita gente de fora pra se arraiar aqui. Aqui em Montalegre é ótimo. A expectativa não só minha, mas como de todos nós comerciantes, é que seja realmente o melhor São João do Agreste. Você tem meu WhatsApp? Então me chama aí. Um, dois, hoje é indiferente! Cheguei aqui, meu povo. Me disseram que aqui a festa é diferente, viu? O arrastado começa em cima do trio. E o chamego no chão. E falando nisso, eu vou me embora procurar o meu, viu? Viu, sim? Eu vejo como inútil o meu. Meu corpo tá querendo o meu. De novo e de novo. De novo e de novo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. E aí, Ju, que bom lhe ver de novo. Seja bem-vinda. Obrigado, tá nesse momento maravilhoso. Mais um arrastão junino pra conta. E esse São João abençoado, que é o São João de Montalegre, o maior São João do Agreste. Vamos embora, segue o trio. Olha só o figurino, gira aí pro povo ver. Eita, tá bonita, mas tá bonita e solteira ou bonita em casa? Solteira. Olha aí, o filho tá dançando pra arranjar alguém. Olha, esse é um filho desse que eu quero, viu, meu povo? E aí, minha gente, o negócio aqui tá animado, viu? Eu tô amando. É a primeira vez? Não, eu moro aqui. Ela mora aqui, minha gente. Tem o arrastado do chinele. Tem. Mas mostrei. Eu estou aqui com o seu Francisco de Assis. Estamos aqui com o cãozinho dele. Seu Francisco, nesse período agora junino, que é um período de muitos fogos de artifício, fogueira, som alto, como é que o senhor faz pra estar tendo um cuidado com o seu pet? Ele fica, ele se assusta com os fogos altos, ele se assusta. Traque. Pois é. Então, o seu Francisco não prende, né? Continua, deixa ele solto, ele fica com medo. Mas vamos pegar agora algumas dicas com a nossa veterinária Bebel, lá da Petway. No período junino, a gente tem que ter cuidado com o fornecimento de comidas típicas, né? Que podem causar vômitos e diarreia nos pets. Em relação ao barulho dos fogos, tentar botar um sonzinho, deixar o animal solto em um ambiente preso, verificar portas e janelas e tela de proteção pra não haver fuga. Tentar colocar algodão no conduto, pode preencher bastante esse conduto pra abafar bem o som. E também evitar o uso de coleira, pra uma possível fuga não lesionar traqueia e também o animal não sufocar e morrer asfixiado. Existe uma manobra chamada pano do abraço ou a tala do medo, que faz com que o pet, ele se sinta abraçado, então minimiza esse medo provocado pelos fogos. Pois é, minha gente, a festa acabou, né? Mas as festas juninas ainda continuam. Eu não descolei o grande amor na minha vida ainda, mas continua aqui nos acompanhando na trilha do forró, que vem muita coisa boa por aí. Ah, olha só! Me apaixonei por um boneco, e ele, Neko, de se apaixonar. Tchau, tchau! Já estou com os nervos, a flor do pano, de desengano vou ter um treco. E ele, Neko, de se apaixonar, Neko, de se apaixonar, Neko, de se apaixonar, e ele, Neko. E ele, Neko, de se apaixonar, Neko, de se apaixonar, Neko, de se apaixonar, e ele, Neko. Se no teatro eu não te atar, boneco eu juro vou me esfarrapar. Não tem sentido viver sem teu nego, meu mamulengo.